1, 2, 3 A partir de agora, dois grandes nomes do futebol mundial, dois grandes nomes do Sporting, vão ficar eternizados nas ruas de Lisboa, Vítor Damas e José Travassos. Esta homenagem magnífica e realmente só viver, só ser do Sporting e viver isto, para nós percebermos a grandeza do Sporting do Portugal, a grandeza da nossa história, as pessoas magníficas que passaram pelo nosso clube, Vítor Damas, o nosso eterno número 1, José Travassos, o nosso eterno José da Europa, não há dúvida nenhuma que é um orgulho tremendo e que não é para todos ser do Sporting do Portugal e podermos diariamente, porque graças a Deus este Sporting não é só nestas alturas que se lembra das suas figuras, mas uma das coisas que esta direcção tem feito é lembrar-se diariamente daqueles que serviram o nosso clube, porque isso é a nossa história, como eu vos disse, isso é a nossa grandeza, que orgulho de sentir aquilo que sinto hoje no meu coração, o poder, aquele rapaz que aos 6 anos disse ao seu pai que iria ser Presidente do Sporting e hoje estar aqui a inaugurar aquilo que é a rua Vítor Damas, um dos meus ídolos, aquilo que é o José Travassos, um dos ídolos do meu pai que está aqui, eu já não pude propriamente acompanhar a carreira e lançar a pedra do meu grande Presidente, o Presidente com quem eu cresci, o Presidente João Rocha, não há dúvida nenhuma, mais uma vez vos digo muito obrigado por me darem a honra de servir o Sporting do Portugal, não só o maior clube do milhão, como o maior clube de Lisboa e o maior clube do mundo. Obrigado. Vítor Damas foi um dos melhores guarda-redes da história do futebol português, foi o guarda-redes que mais vezes envergou a nossa camisola em 456 jogos oficial pela equipa principal, tendo disputado ao todo 743 jogos durante a sua longa carreira, entrou para o Sporting aos 14 anos. Neste dia do Sportingismo foram cerradas as placas toponímicas das ruas José Travassos e Vítor Damas nas imediações do estádio. E foi durante muitos anos esse respeito, esse amor ao clube, o ter regressado e ter sido ainda hoje o jogador com mais jogos pelo Sporting do Portugal, que faz com que o nome do meu pai seja recordado. Eu penso que ele deve estar muito feliz hoje e eu estou aqui muito feliz também por estar a representar e quero agradecer a todos. Muito obrigada. Travassos jogou 249 vezes pelo Sporting e marcou 99 golos pelo clube de Alvalade. Ficou conhecido como Zé da Europa por ter sido o primeiro jogador português a jogar na Seleção da Europa em 1955. O médio ofensivo foi distinguido com o Prémio Strompe na categoria de Saudade no ano de 1986. O nosso Zé da Europa, um dos cinco violinos, faleceu aos 76 anos, em fevereiro de 2002. As duas boas têm a importância grande para a cidade e hoje em dia, portanto, cumprimos uma obrigação que é homenagear dois extraordinários atletas de gerações diferentes, mas que marcaram todo o século XX de esportes portugueses e marcaram-me pelas vitórias, pelos resultados, mas marcaram fundamentalmente pela entrega e pela forma como estiveram no mundo do desporto. José Travassos e Vítor Damas, e este último mais para os mais jovens que ainda o viram jogar, foram exemplos desportivos, foram referências nos seus tempos e foram também referências do ponto de vista humano, da forma como encararam o jogo, da forma como encaravam os adversários, da forma como respeitavam o jogo e, no fundo, representam tudo aquilo que o melhor do desporto tem para mostrar. É, pois, um gosto, assim que a Câmara hoje aqui me concretiza, que é perpetuar para a tuto mínima cidade estes dois grandes golpes. Para além disso, também, lhe associamos o lançamento da primeira pedra do pavilhão, que também é uma marca muito clara daquilo que o Sporting representa, enquanto instituição eclética e, portanto, tem muitas modalidades e tem uma grande riqueza de modalidades que, desde logo para a própria freguesia, somos beneficiários na primeira linha dessa qualidade do trabalho do Sporting e com mais um equipamento esportivo, com mais uma infraestrutura disponível para a população e para os atletas que aqui querem praticar. Obviamente, ganhamos todos, a começar pelo Sporting, que ganhará com o pavilhão, que ganhará títulos no pavilhão e a freguesia também, que vai beneficiar desse efeito colateral muito, muito positivo. Uma rua no Lumiar que faz parte das raízes destes dois jogadores. O Lumiar há um significado ainda mais especial, se quisermos, porque o Sporting é uma instituição que nasce e cresce no Lumiar e é precisamente neste local que nasceu o próprio José Travassos e, portanto, o significado de ter alguém que não só se destacou enquanto atleta do Sporting, mas que também é um filho da freguesia, alguém que aqui nasceu, que aqui cresceu e que aqui se fez conhecido internacionalmente, acaba por fazer mais próxima ainda a ligação à rua. E, como há pouco dizia, até a curiosidade do primeiro treinador de Vítor Damas, enquanto juvenil, ter sido o José Travassos e as duas ruas se encontrarem num cruzamento e assim poderem ficar para a eternidade a continuarem a cruzar-se, é também um... enfim, acresce um bocadinho a alegria que o dia já traz a todos os Sportingistas e a todos os residentes do Lumiar. O desporto é uma fonte absolutamente essencial da formação, em primeiro lugar, das personalidades, das atitudes, da cultura. É através do desporto que os jovens adquirem e aprendem valores tão importantes como a lealdade, como o espírito de equipa, como a cooperação, que aprendem o esforço, aprendem o que é o sacrifício, muitas vezes, as alegrias, também as tristezas. Aprendem a lidar com as adversidades, mas também a lidar com as coisas boas. O desporto é uma extraordinária escola de formação de cidadãos e é também, ao longo da vida de cada um, um elemento essencial da nossa própria manutenção e da nossa própria vida, da nossa qualidade de vida, na prevenção da doença, em assegurarmos uma vida mais longa. O desporto é uma peça central e é, por isso, uma peça central da política de qualquer cidade, seja, naturalmente, ao nível de alta competição, como o Sporting e como as modalidades profissionais, mas seja também no que é a atividade cotidiana, naquilo que faculta a todos os cidadãos usufruir. Este é mais um motivo de orgulho para quem é Sportinguista, mais uma ação que marcou este grande dia, o dia do Sportinguismo.